Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui com o C13, uma vocação free de site que foi melhorada. Vou mostrar pra vocês as magias dele e tudo mais. Já tô aqui na transformação Xenovest, clima natalino aí no DBO Game, né? Inclusive eu lancei uma promoção que só vai durar até o dia 5 de janeiro, porque realmente é a primeira vez que eu lanço uma promoção tão boa desse jeito. Que vai ser o seguinte, vai tá passando aí na tela pra vocês, e se vocês notarem, a partir do donate de 100 reais, você já ganha um double points. E ainda ganha um monte de bônus, né? Que é arma, é BP, é vocação exclusiva, Critical E-Doge, Z-Gold, Magic, enfim, um monte de coisa que você ganha. Vai tá passando aí na tela, vou deixar também fixado, né? Aproveitar. E bora simbora, o natal tá próximo aí, a promoção vai durar até dia 5. Que eu tô fazendo melhorias de updates aí, em coisas que já foram lançadas no servidor, pra melhorar o que já tem no jogo, em vez de ficar só lançando coisa nova, né? As coisas novas que eu vou lançar vai ser com base nas coisas que tem dentro do game, óbvio. Eu ainda vou lançar coisas novas, mas eu quero atualizar as paradas mais antigas. Vamos lá, sem enrolação agora, né? O C13 ganhou uma magia bem importante aqui pra ele, que foi o Imune. É a primeira vocação free com o Imune, tá? Essa aqui é a magia diária dele. Eu fiz as magias dele baseadas no Budokai. Agora eu vou mostrar o combo pra vocês. Deixa eu ligar aqui. Eu tava perturbando a vida dos cabos ali fora, porque ele tá full do full, galera. Lembrando que ele tá com Critical E-Doge full, tá? Critical E-Doge full, Reflect full. Também. Tô com 7 granola, né? Aqui. Então, por isso que eu tô descendo o sarrafo nos caras. Eu tava no X1. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Eu dei uma filmada pra mostrar pra vocês. E ainda deu pra matar uns caras. Levei muita lapada também, mas bora lá. Aqui, galera. As magias dele. A level... Ele tem um Reel, tá? Level 700. Só pra ficar bem claro aí. Eu tô colocando também em todos os personagens um novo Reel, level 700. Ele tem a magia padrão aqui. Essa daqui não é uma magia boa de se usar no combo, tá? Mas ela tira um pouco de Ki do oponente. Mas não é pra colocar no combo. Bomber Thunder Force. Eu vou mostrar pra vocês. Kadenshi faz parte do combo, que é uma magia meio que de Burn, né? Você usa aqui, ó. Nem monstro ele não dá dano. Só dá dano realmente em Players. A level 200 dele. Eu vou mostrar pra vocês agora, né? Já que o buff que eu tô usando já é o que vocês estão vendo ali, né? Não copia direito como é que usa. A magia dele de Target. Beleza? E a magia pra combar a 250 é essa aqui. E por último, o... O imune dele, né? Que é esse aqui, ó. Fica um efeito vermelho nele. E por 3 segundos ele fica invulnerável. Não toma nenhuma lapada. Beleza, galera? E vamos lá pra parte da hora agora nesse vídeo aqui. Eu peguei... Tava no templo ali. A galera tava trocando uma lapada e tudo mais. Isso eu vou me intrometer aqui. Eu vou me intrometer. Fui pro meio da galera. Configurei primeiro o chá, né? Não fui pro meio da galera, não. Configurei o chá. Fiquei dando uma tapeada com o boneco. Depois eu fui pra cima. Óbvio que eu não ia ter vantagem nenhum, né? Porque tava um time. E eu tava me intrometendo lá no meio do time. Troquei um x1 com os caras ainda. Ainda consegui matar. Morri pra caramba, como vocês estão vendo aí. Eu vou deixar pra vocês verem até o final. Como é que ficou aí esse x1zinho que eu troquei com os caras. Obviamente os caras levaram vantagem, né? Porque eu fui totalmente despreparado. Fui sozinho pra começar a história. E depois eu fiquei até tirando um x1 com um cara ou com outro ali. Porque eles estavam sem entender a lapada que eu tava dando. Mas, véi, eu tô de 7 full. E como eu falei, né? O meu chá tá com tudo. Inclusive tá com todos os damage e tudo mais. Faltou citar que eu usei todos os damage do cassino. Ainda tem coisa que dá pra fazer nesse chá. Pra deixar ele mais forte. Então, se quiserem criar aí um C13. A primeira vocação free com imune. Aí que eu lancei. Foi ele. E eu vou melhorar todas as vocações do site. Que estão precisando de alguma melhoria. Eu vou fazer. E só aguardem, galera. As atualizações vão vir. 2023 vem aí. Quase um ano de servidor, né? Por isso que eu fiz a promoção natalina barra aniversário de um ano do servidor. Persistei no servidor todas as semanas. Eu tava aí fazendo conteúdo. Atendendo todo mundo lá no Discord. Fiz o máximo que eu pude. Atualizei o máximo que eu pude também. Teve várias atualizações desde um ano pra cá. Começou na 0.1. Estamos na 2.8. Então, teve atualização pra caramba. Foram 28 atualizações. Se você for olhar. Fora os patch que eu fazia de atualização pequenininha. Feito eu tô fazendo. Nessa semana já teve dois. Beleza? Então, chega de enrolação. Muito obrigado a todos que jogam o jogo. Colaboraram com o jogo nesse um ano. E em 2023 tem muito mais pra nós aí. Fechou? Tamo junto, galera. Fiquem aí com a troca de lapado no final. Fiquem aí com a troca de lapado no final. Fiquem aí com a troca de lapado no final. Transcrição e Legendas Pedro Negri